Chegou Marino, o autor do terceiro gol, fazendo o lançamento para Adriano Michael Jackson. Ele vai carregando, Anselmo está na área, passou bem na jogada individual, recuou, olha o quarto gol. Gol! John Lennon! Não foi do Michael Jackson, mas foi de John Lennon. Acompanhou a jogada. E estava ali para finalizar. Na jogada do Adriano, John Lennon bateu o rasteirinho. Atlético 4, Oeste 0. Menção honrosa aí ao Michael Jackson. Se não deixou dele, participou diretamente de dois gols. Dessa vez foi mais solidário, acabou tocando para trás para o John Lennon, que estava em condições melhores de finalização. foi também muito preciso. 4 a 0 para o Atlético. Essa foi para se reabilitar com tudo. Acho que o Salgrosso ajudou também um pouquinho, hein, César? Deu para ver o Salgrosso ali atrás do gol do goleiro ali, do Fernando Leal. E aí